E para entender melhor os impactos dessas adversidades no mercado de trigo e as perspectivas para os produtores diante desse cenário desafiador, eu vou conversar agora com o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, o Rubens Barbosa. Tudo bem, Rubens? Obrigada aqui por nos atender no Mercado de Companhia. Bom dia, obrigado aí pelo interesse de vocês. Olha, recentemente a Ab Trigo trouxe um relatório que aponta que a moagem de trigo ela cresceu 2% em 2023. Quanto de trigo foi processado? Cerca de... O processamento do trigo foi 12 milhões de toneladas ao redor da ilha. Pouco mais, pouco menos. Nesses últimos anos, o consumo de trigo pela indústria para a produção de farinha tem se mantido estável. E nesse ano, até 2023, como você falou, houve um pequeno aumento, mas dentro do que tem ocorrido nos últimos anos. E Rubens, você acha que esse atraso na colheita da soja e, consequentemente, também a redução da área plantada de trigo, elas podem influenciar o resultado deste ano? Deve haver, na sua opinião, aumento nas importações? Olha, nós estamos acompanhando o que está acontecendo no campo, realmente com o atraso da semeadura e com algumas áreas, como foi mostrado nessa reportagem, afetadas pela umidade do solo. Por tudo que foi dito, a expectativa nossa é que haja uma redução da produção no Rio Grande do Sul. Há também um problema com a Argentina, porque houve um pequeno aumento da produção na Argentina, mas, pelas informações que nós temos, uma boa parte do trigo disponível para exportação na Argentina já está comprometido. Então, vai sobrar pouco produto aqui para o Brasil. Nós estamos esperando, este ano, por essas razões, um aumento das importações. O Brasil importa, normalmente, todos os anos, entre 5 e 6 milhões de toneladas. Este ano, nós estamos projetando um aumento um pouco maior das importações, entre 6 e 7 milhões de toneladas. E, com a projeção de redução da área plantada, quais são as expectativas da Bitrigo em relação aos preços e a oferta do cereal, tanto no mercado interno quanto no mercado externo? Olha, sabe que os preços internos aqui no Brasil, eles acompanham a cotação dos preços internacionais. E, agora, as condições internas na Rússia, sabe que houve uma seca muito grande lá e a produção de trigo e a exportação de trigo estão caindo. E, também, na Argentina, eles têm uma influência muito grande na definição dos preços no mercado internacional. Aqui, no Brasil, o preço do trigo, em virtude das enchentes, subiu 32% nos últimos 60 dias. E, além disso, o dólar também subiu quase 2,5% nesse mesmo período. Isso vai significar que o preço do trigo importado, que afeta diretamente os preços da farinha no mercado interno, vai ficar afetado. Então, a importação vem mais cara e o preço que os moinhos pagam para trazer o trigo da Rússia, dos Estados Unidos, aqui do Mercosul, vão ficar afetados. Nós, inclusive, estamos demandando, e já tivemos uma resposta positiva, para não impactar nos preços finais, como impactaria se essas importações viessem de países de fora do Mercosul, e, portanto, tendo que pagar uma tarifa extra, a tarifa externa comum do Mercosul, nós estamos conversando com o Ministério da Agricultura para que uma cota de 17, 150 mil toneladas, ou mais, se for necessário, possa entrar no Brasil imediatamente e sem essa tarifa externa. Isso será importante para os moinhos manterem o abastecimento normal aqui no mercado doméstico. Rubens, obrigado aqui pelo seu tempo disponibilizado para a nossa audiência. Uma excelente tarde para você e até uma próxima. Seguimos aí monitorando o mercado do trigo. Muito obrigado. Boa tarde.